Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTutos. Estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, de como estar programando para que uma mensagem seja enviada no seu WhatsApp. O bom de tudo é que o aplicativo que será utilizado nesse vídeo não serve apenas para estar programando uma mensagem para ser enviada no WhatsApp. Ele também consegue fazer o mesmo com o Facebook e até mesmo programar um e-mail seu para ser enviado para alguma pessoa que você queira. Mas o foco desse vídeo é como estar programando no WhatsApp, que é basicamente a mesma coisa de programar no Facebook e programar também o e-mail. O link do aplicativo está aqui embaixo para você poder baixar e instalar ele em seu smartphone Android. Após baixar o aplicativo, você vai estar abrindo ele em seu smartphone. Após abrir o aplicativo, você vai ter duas opções de long. Estar alongando com a conta do Facebook ou criar uma nova conta no aplicativo. No meu caso, ele está alongando com o Facebook. Acerte os termos de uso e em seguida, caso você também queira fazer long com a sua conta do Facebook, clique na opção registrar com o Facebook. Após alongar no aplicativo, ele vai mostrar para você quais aplicativos instalados no seu smartphone é compatível com essa programação para estar enviando uma mensagem. Como vocês podem ver, o WhatsApp, SMS, e-mail, chamada e até mesmo o Facebook. Como o foco desse vídeo é o WhatsApp, selecione a opção WhatsApp. O aplicativo vai pedir para você algumas permissões, para que sim seja possível estar fazendo essa programação em seu dispositivo. Você vai estar cedendo essas permissões para o aplicativo. Clique na opção abrir configurações do seu aparelho. Em acensibilidade, procure pelo aplicativo. Ele vai estar desativado. Clique na opção ativar. Em seguida, clique em OK. Após dar permissão para o aplicativo em acensibilidade, você vai clicar na opção voltar e voltar de novo para voltar para a tela do aplicativo. Agora, você vai estar colocando a sua mensagem. No meu caso, irei colocar teste. Agora, você vai clicar na opção adicionar contatos do WhatsApp. Ele vai estar abrindo o WhatsApp em seu smartphone e você pode clicar aqui e pesquisar uma conversa ou pesquisar algum contato para o qual você quer estar enviando esta mensagem. No meu caso, irei enviar a mensagem para o WhatsApp do canal. Selecione o WhatsApp do canal, vá abrir o chat do WhatsApp e em seguida vai voltar para a tela do aplicativo. Agora, você pode clicar na opção voltar e descer um pouco mais para baixo e colocar uma data. No meu caso, irei colocar a data para 21 de 6 de 2018 e a hora irei colocar para esta mensagem ser enviada, no caso, às 11 horas e 35 minutos. Depois de fazer a programação no seu horário, você vai clicar em OK. No aplicativo, também tem a opção de repetição, onde você vai estar programando um intervalo de tempo para que a mesma mensagem seja enviada para este contato. Logo abaixo, tem outra opção para perguntar a você para estar confirmando se realmente você quer enviar aquela mensagem naquele tempo, naquele período programado. Após fazer a configuração no aplicativo, colocar a sua mensagem e o seu contato para o qual será enviada esta mensagem, você vai clicar na opção agendar, que está logo em amarelo em cima. Para que o aplicativo possa funcionar perfeitamente e enviar para os seus contatos a mensagem, é preciso que você não tenha nenhum bloqueio de tela no seu smartphone, pois o aplicativo vai precisar iniciar seu WhatsApp para que sim ele possa enviar esta mensagem. Se você tem em seu smartphone um bloqueio de tela, é preciso clicar na opção alterar bloqueio de eclã para que sim você possa estar removendo seu bloqueio de tela. Após entrar na opção de segurança, você vai clicar em nenhum para que sim chegue então removido o seu bloqueio de tela. Vai voltar para o aplicativo e clicar na opção agendar. Pronto, a programação foi concluída com sucesso. Agora, basta você sair do aplicativo. Como vocês acabaram de ver, agora são exatamente 11 horas e 35 minutos e o aplicativo fez isso automaticamente para mim. Sem ser preciso, ele está mexendo em nada na minha tela do meu smartphone. Bom pessoal, espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.